Oi, eu sou Lina Chamin, cineasta, e um dos meus maiores prazeres, alegrias, curtições é filmar São Paulo. E eu fiz um filme que é sobre a São Silvestre, porque eu morava nesse prédio aqui, e um dia eu desci para ver as pessoas chegarem, a chegada da São Silvestre é aqui. E aí eu me peguei por duas horas vendo as pessoas chegarem, era um mar de gente chegando. E aí cada carro que vem, olha, esse monte de carros, esse mar de carros que habita a cidade, era substituído por um mar de gente, e cada pessoa que chegava, chegava muito emocionada. E era um momento muito especial de transcendência, e esses corredores, essas pessoas comuns, eram deuses chegando aqui. E aí eu pensei, caramba, que coisa linda, que momento, que instante, que gesto de vida, de superação, que coisa incrível, o ser humano é capaz de proezas incríveis. E aí eu pensei, vou filmar a São Silvestre, que é a corrida de rua mais tradicional da América Latina, que representa São Paulo, homenageia São Paulo, que viaja por São Paulo. E aí eu uni minhas paixões, cinema, São Paulo e o ser humano. E aí